Quem Machuca é Norte Não foi melhor para os dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor Quem não te merece, nunca te passou Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor Quem não te merece, nunca te passou Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tenta gente me jogando Tudo estava errado e eu Não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis me usar Quando Deus te exige Eu pensei em você Quero te esquecer Mas foi o melhor dos dois Eu entendi depois Que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi Amor Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor Quem não te merece, nunca te vai chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Eu machuco mesmo Um beijo para Amanda A mulher que não vem sem coração Ele é quem machuca Quem machuca é nós, meninos Machuca, guarda, utiliza Tentos sentinhos julgando Tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis O tempo me mostrou